Desde o início da semana, as atividades da legenda estão centralizadas na rua 115, em frente ao Cepal do Setor Sul em Goiânia. Nós estamos aqui com esse novo espaço, essa nova sede, que dará condições de nós estruturarmos o partido, trazermos novas lideranças de todos os segmentos sociais para o PSDB, fortalecendo com isso o partido. Em meio ao lançamento da nova sede do PSDB em Goiânia, as eleições municipais de 2012 à Prefeitura da Capital foi tema bastante discutido nos bastidores do evento. O nome do senador Demóstenes Torres circula como forte indicado à sucessão municipal em Goiânia, mas não é o único. Alguns tucanos integram a lista dos possíveis candidatos. Eu quero debater um projeto para Goiânia, provavelmente na época das convenções, aí que vai ser decidido quem vai ser o nome. Acho que em função não só do trabalho que tem feito, mas também do resultado das últimas eleições, acho que em função desse quadro, dessas circunstâncias, tem sido estimulado. Todos os políticos ouvidos durante a inauguração da nova sede do PSDB foram unânimes em afirmar a importância da definição de um candidato próprio do PSDB para a corrida eleitoral, rumo ao passo municipal no próximo ano. Havendo apelo popular, essa candidatura deverá ser mantida. Nós temos vários nomes aí que podem disputar a Prefeitura de Goiânia. A presença do deputado federal pelo PP, Roberto Balestra, aguçou ainda mais as perspectivas em torno da adesão do Partido Progressista à base de apoio ao governador Marconi Perillo. Bom, o que falta agora é o PP anunciar oficialmente o apoio ao governador Marconi. Porque até agora, apenas isoladamente, cada um de nós o tem apoiado. Em seu discurso, durante a solenidade, o governador Marconi Perillo parabenizou o trabalho que vem sendo desenvolvido tanto pelas lideranças quanto por militantes do PSDB. O PSDB fez tudo para que eu pudesse galgar os mais importantes postos na minha vida, tanto no Executivo quanto no Legislativo. Obrigado.